A rodoviária de Porto Alegre se prepara para os dias mais movimentados do ano. Até a tarde de ontem foram vendidas 40% das passagens. A estimativa é aumentar o número de passageiros em uma margem superior a 80 mil pessoas. Devido à grande procura, as empresas colocaram 550 horários extras. O destino mais procurado é o litoral norte, com 60% da venda. Já na Freeway, a Concepa estima que cerca de 142 mil veículos devam utilizar a rodovia neste feriado de carnaval para ir ao litoral. O número é superior ao do carnaval do ano passado, quando 139 mil veículos usaram a autoestrada com este destino. Você assiste imagens ao vivo do pedágio em Gravataí. Neste momento, passam 37 veículos por minuto. Dos 142 mil veículos estimados, 67 mil devem fazer o trajeto hoje. Os outros 75 mil devem se deslocar para as praias amanhã. Os pontos mais críticos na ida podem ocorrer entre os quilômetros 96 e 86. O trecho contempla tanto quem vai à praia, quanto quem circula pela região metropolitana. E por causa da chuva dos últimos dias, a Concepa não conseguiu concluir a construção da quarta faixa da rodovia, na saída aqui de Porto Alegre. Mas a concessionária acredita que isso não deve influenciar o trânsito no feriadão do carnaval. Iniciada em outubro de 2013, a obra contempla 5,2 quilômetros de faixa e 2,6 quilômetros de canteiro central. A previsão da Concepa era de entregar a ampliação da via ainda durante o feriadão do carnaval. Mas a chuva atrapalhou os planos. Os trabalhos de pavimentação necessitam de temperatura climática adequada, ou seja, não é possível executar a pavimentação durante a chuva. Sendo assim, a concessionária trabalhar nas próximas semanas em ritmo intenso. E aí, no máximo duas semanas, 15 dias, estaremos com a pavimentação e toda a iluminação e o divisor físico do canteiro, que é a barreira de concreto concluída. A concessionária acredita que o trânsito de saída para o carnaval não deverá ser prejudicado por falta da quarta pista. Mas faz um alerta para os dias de retorno. O tráfego, digamos assim, da grande Porto Alegre, que se utiliza muito da Freeway para ir até a CIS Brasil ou para ir em direção a Gravataí. Então, o gargalo de saída não é a Freeway, não é esse segmento. Então, para a saída, não há problema. Para a entrada, a gente gosta de alertar, desde o início, a concessionária tem trabalhado num projeto, que é utilizar parte da João Moreira Maciel para acessar o centro de Porto Alegre via Voluntários da Pátria, na chegada, quando a castela está apresentando muita lentidão. E vamos agora ao litoral norte para saber da repórter Anália Bart, que está em Capão da Canoa, sob a expectativa de chegada dos veranistas para o feriado de carnaval. Boa tarde, Anália. Boa tarde, é, olha, aqui em Capão da Canoa, os preparativos para o carnaval de rua e para o desfile já estão acontecendo, porque sábado, domingo e segunda-feira, cerca de 50 mil pessoas devem invadir aqui o Largo do Baronda para fazer a sua festa a partir das 22 horas, ao som da veterana banda Caraveli. Mas hoje tem pré-aquecimento de carnaval em Atlântida e Torres. É o chamado Aulão de Carnaval. Pode levar a fantasia a partir das 17 horas, em frente às casas do Sesc de verão, lá de Atlântida e de Torres. Aqui, praia bonita, sol, temperatura máxima de 28 graus para todo mundo curtir Capão da Canoa, chegar bem, com tranquilidade aqui na praia. Anália Bart, direto de Capão da Canoa para o Jornal da TVE, a primeira edição. Muito obrigado, Anália. Bom trabalho. E começa hoje o desfile das escolas de samba do Grupo Especial de Porto Alegre. Seis escolas vão desfilar. Imperatriz Leopoldense, Academia de Samba Puro, Unidos de Vila Isabel, Unidos da Vila do IAPI, Estado-Maior da Restinga e Bambas da Orgia. No sábado, vão se apresentar cinco escolas. Imperatriz Dona Leopoldina, Embaixadores do Ritmo, Acadêmicos de Gravataí, Império da Zona Norte e Imperadores do Samba. Os desfiles começam às 10 horas da noite, no Complexo Porto Seco. Os desfiles de carnaval das escolas dos grupos de acesso e intermediário de Porto Alegre serão transmitidos ao vivo pela TVE, domingo e segunda-feira. Pela primeira vez, a emissora vai operar oficialmente com um sistema de alta definição, marcando um salto de qualidade para os telespectadores. Já está quase tudo pronto para o desfile das 11 escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de Porto Alegre, nesta sexta-feira e sábado, no Complexo Cultural Porto Seco. Algumas escolas estão trabalhando sem parar há dois dias para finalizar os carros alegóricos, as fantasias e alegorias. É o caso da Estado-Maior da Restinga. Os 40 carnavalescos não medem esforços para garantir o desfile de 1.600 pessoas na avenida, que vão homenagear Elis Regina. A novidade, acho que são as nossas esculturas, que temos um intercâmbio com o pessoal de parentes, que está nos dando o maior apoio. Então, esse intercâmbio é muito importante para o crescimento do carnaval. Então, vai ter muita surpresa, é um carnaval moderno, apesar de a gente estar homenageando uma pessoa que viveu numa outra época, que não tinha tanta modernidade, mas a gente está mesclando tudo isso para levar o espetáculo e a emoção que resume tudo que foi Elis Regina. Já na Escola União da Vila do Iapei, os carnavalescos reservaram a sexta-feira para receber o restante das fantasias. As 1.600 pessoas que desfilam vão homenagear a cidade de Canela. Falar da Suíça, né? Dentro do nosso Brasil, dentro do nosso Rio Grande, que é a nossa Canela. E comemorar os 70 anos também da cidade, mostrando as belezas e as maravilhas da cidade de Canela. No domingo e na segunda-feira, é a vez das 11 escolas dos grupos de acesso e intermediário. E o carnaval de Porto Alegre marca a primeira transmissão oficial da TVE em alta definição. A partir de domingo, às 21 horas, o público poderá conferir o desfile dos grupos de acesso e intermediário aqui no Complexo Cultural Porto Seco. A transmissão poderá ser conferida na TV e também pela internet. Além da qualidade em formato alta definição, a TVE também inaugura um novo sistema de grafismo digital que permite efeitos gráficos em 2D, 3D, uma qualidade de imagem também nesses efeitos e grafismo comparáveis às emissoras mundiais. Só receberá o sinal em alta definição quem já possui receptores de tela plana, de LCD ou plasma. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às 7h30 da noite. Nós voltamos na segunda-feira, ao meio-dia e 30. Muita calma nas estradas e um ótimo feiradão para você! Muita calma nas estradas e um ótimo feiradão para você!